Em setembro de 2018, saímos do Brasil para morar em Barcelona. Durante o tempo que estivermos aqui, mostraremos como é viver em outro país e algumas dicas da cidade. Parece que é pra lá. Estamos na Espanha para estudar animação e cinema. Então, o mundo do audiovisual também será um dos temas do canal. Fora isso, tem gastronomia, viagens e um cachorro fofo que veio com a gente, o Joaquim. Sejam bem-vindos ao Asmarculinas. Se inscreve e vem viver essa experiência com a gente.